Você já parou para pensar no mundo secreto que se esconde bem debaixo dos nossos pés? Entre as folhas, nas flores, no ar e até mesmo na água, vivem criaturas que moldam o nosso mundo de formas que mal conseguimos imaginar. Este é o mundo oculto dos insetos. Com mais de um milhão de espécies catalogadas, os insetos são os seres vivos mais diversos do planeta. Desde as florestas tropicais até os desertos áridos, eles ocupam quase todos os cantos da terra. Uma prova da sua diversidade é que para cada ser humano existem cerca de 200 mil insetos. E apesar de serem pequenos, seu impacto é imenso para a nossa sobrevivência, já que eles desempenham papéis essenciais nos ecossistemas, como polinização, decomposição e controle de pragas. Os insetos prosperam em todos os tipos de habitats, e suas adaptações são tão diversas quanto suas espécies. Do deserto ao Ártico, os insetos encontraram maneiras de sobreviver e prosperar, adaptando-se ao frio extremo, à seca e até mesmo à ausência de luz. Uma das adaptações mais fascinantes é a metamorfose. Muitos insetos passam por transformações drásticas em sua jornada de vida, como a borboleta, que começa com uma larva rastejante antes de se transformar em uma criatura alada. Embora muitos insetos vivam solitários, alguns formam sociedades altamente organizadas. As formigas e as abelhas, como vimos no nosso podcast, são exemplos clássicos, onde cada indivíduo tem um papel definido para o bem da colônia. Essa cooperação permite que as colônias sobrevivam e prosperem, até mesmo em ambientes hostis. Em alguns casos, formigas podem construir pontes vivas com seus corpos para atravessar obstáculos. A camuflagem é uma das mais engenhosas estratégias de sobrevivência. Alguns insetos se tornam praticamente invisíveis em seus ambientes, como é o caso do bicho-pau e do bicho-folha. Outros insetos, como as joaninhas, desenvolveram defesas químicas. Quando ameaçadas, elas liberam substâncias tóxicas para afastar predadores. Essas defesas não são apenas físicas. Algumas borboletas, por exemplo, têm padrões de asas que imitam olhos de predadores, assustando aqueles que tentam atacá-las. Eles são também pilares dos ecossistemas. Sem eles, a polinização de muitas plantas simplesmente não aconteceria. Ouvimos no nosso podcast, besouros e outras espécies ajudam a reciclar matéria orgânica, decompondo plantas e animais mortos e devolvendo nutrientes ao solo. E as joaninhas são vitais no controle de pragas, protegendo as plantações. Outros insetos, por sua vez, se tornaram especialistas em serem predadores, como é o caso do louva-deus, que é um dos mais habilidosos predadores entre os insetos. O mais minúsculo besouro ao mais colorido dos insetos, todos têm um papel crucial na manutenção da vida na Terra. Eles são os engenheiros invisíveis do nosso mundo, sustentando ecossistemas inteiros. Então, da próxima vez que você cruzar com um inseto, lembre-se, ele é parte de um mundo oculto, mas essencial. Proteger essas pequenas criaturas é proteger nosso próprio futuro. Proteger essas pequenas criaturas é proteger o nosso próprio futuro. Proteger essas pequenas criaturas é proteger as pequenas criaturas.